Deus está olhando para você, diga amém. Amém. Deus está atento a você. E foi assim, a gente viu que a primeira trombeta, sobre a segunda trombeta, a terceira, a quarta, a quinta, a sexta, até a sétima, que representa a volta de quem? A volta de Jesus. E hoje nós vamos aprender sobre algo importantíssimo, porque a gente está chegando na metade do livro do Apocalipse. E digamos que isso que a gente vai ler agora, vai estudar agora, é o centro do livro do Apocalipse. Digamos, não é que seja o mais importante, mas é a parte central, o centro, de todo o conteúdo do Apocalipse. E antes de nós estudarmos a palavra de Deus, eu quero trazer para vocês o que está na revista, capítulo 39, capítulo, capítulo não, página, né? Página 39, é isso que nós vamos estudar, porque nós vamos estudar dois capítulos. Hoje, é o capítulo 12, até o capítulo 14, que é o centro do Apocalipse, é a parte central do livro do Apocalipse. E antes de mais nada, o Apocalipse, ele precisa de, ao estudar o Apocalipse, precisamos entender que a Bíblia interpreta a própria, vocês aprenderam? A Bíblia interpreta a própria, a própria Bíblia. Então vamos orar para a gente pedir a iluminação do Senhor? Oremos. Senhor, que o Senhor ilumine a nossa mente, a nossa vida e o coração, para entendermos essas verdades espirituais da Tua Palavra, em nome de Jesus. Amém. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, o Apocalipse 12 nos apresenta uma sinopse do grande conflito entre bem e mal. Nós vivemos, como seres humanos, em um grande conflito entre as forças do bem e as forças do mal. E aquele que representa a força do bem, quem é o nosso próprio Deus, a pessoa de Jesus, Cristo, e as forças do mal, representado pelo próprio Satanás. Pelo próprio Satanás. Nós vamos aprender nesse capítulo 12, que... Nós vamos dividir esse capítulo 12 em quatro tópicos. O primeiro, que a origem do pecado e início do conflito, ele se iniciou na terra ou no céu? No céu. Na terra ou no céu? No céu. Como foi que aconteceu isso? Satanás era um anjo de luz, Lúcifer, e ele, infelizmente, se rebelou contra Deus e quis tomar o lugar de Jesus Cristo. Ele não aceitava que Jesus Cristo fosse Deus. Ele queria tomar o lugar de Jesus Cristo. Ele queria o trono de Deus. e, sendo assim, começa o conflito entre Cristo e Satanás. Satanás querendo ser o adversário de Deus. Então, nós vamos ver também no capítulo 12 que Satanás quis atacar a Cristo de todas as maneiras quando ele viveu aqui na terra. Desde o início, Satanás queria matar Jesus quando ele era criança. Satanás queria matar Jesus quando ele estava sendo tentado no deserto. Vocês lembram da tentação de Jesus? Diz assim, Satanás falou, se você quiser comer, se conhece o Deus, transforma essa pedra em quê? Em pão. Jesus estava o quê? Com fome. Estava com fome. Mas aí, Jesus não se submeteu à arte mãe do inimigo. A outra parte que nós vamos estudar é que, como Satanás não conseguiu destruir a Cristo, ele, então, vai começar a perseguir a descendência de Cristo, ou seja, os filhos de Deus que é a sua ir, a sua igreja. Então, tudo isso nós vamos avaliar aqui. E, depois, nós vamos verificar a guerra final sobre a vitória de Cristo sobre Satanás. Então, vamos para o capítulo 12. Abra sua Bíblia em Apocalipse, capítulo 12. Apocalipse, capítulo 12, verso, verso 1. Apocalipse, capítulo 12, verso 1. Quem pode ver para a gente? uma coroa de 12 estrelas sobre a sua cabeça. Muito bem. Olhe para mim agora. Então, aqui, o texto Bíblia vai dizer que João viu o sinal do céu e ele disse que viu o quê? Um homem ou uma mulher? Uma mulher. Ele disse que essa mulher estava vestida de quê? Estava vestida do sol e que ela tinha uma coisa debaixo dos seus pés. O que era? E que ela tinha o quê na cabeça? O que tinha nessa coroa? Doze estrelas na cabeça. Essa é uma das cenas mais belas que o João vê. Diferente da besta, diferente dos cavalos, e tal, diferente dos seus. Essa é a cena mais bela que João vê. Então, você percebe que é assim que Deus vê a sua igreja. A palavra de Deus diz que a igreja dele é a menina dos seus olhos. Olhe para mim. Opa! Boa noite! Amanhã estou esperando aqui. Eita! Não tem problema. O jeito que você vai me é. Então, continuando aqui, gente, sobre o Apocalipse. a Bíblia diz que é na igreja dele. A igreja de Deus é a menina dos seus olhos. Olhe para mim. Deus é apaixonado por você. Deus é apaixonado por ela. A Bíblia diz assim, maridos, amai as vossas mulheres assim como Cristo amou a sua igreja e deu a vida por ela. Está vendo como Deus... é que nem um camarada quando está apaixonado por uma menina, uma gatinha e diz meu amor, não sei o que, rapaz, e é isso, e aquilo, ou outro. Entendeu? Tem um momento de paixão onde o camarada que está apaixonado faz tudo pela pessoa amada. Sim ou não? Sim. Cristo é apaixonado pela sua igreja. Mas nós temos que entender aqui os símbolos proféticos. A Bíblia diz que tem uma mulher que está vestida de quê? De sol, que tem a lua debaixo dos pés e que tem uma coroa com 12 estrelas na cabeça. Sim? Não foi isso que você leu? Certo? Vamos entender o que significa isso? Vamos lá. Mulher na Bíblia, queridos. Quando aparece mulher na profecia, mulher é símbolo de igreja. Então, sempre quando aparece mulher na profecia, simboliza o quê? Igreja. Não escutei. Simboliza o quê? Igreja. Igreja. No Apocalipse, você vai ver dois tipos de mulheres. Primeiro, uma mulher que é pura, que representa uma igreja que é pura, que contém a verdade de Cristo. E, segundo, uma mulher que é prostituta, uma mulher que se corrompeu da verdade e que não segue os ensinamentos de Cristo. Ficou claro isso? Existem dois tipos de mulheres. E, nesse caso aqui, Apocalipse capítulo 12, está falando da mulher pura, ou seja, da igreja pura, da igreja pura. E, Paulo, inclusive, diz, faz essa semelhança entre uma mulher e a igreja, que foi o texto que eu mencionei. Maridos, amai a vossas esposas, assim como Cristo amou a igreja. está havendo o paralelo entre igreja e mulher. Na profecia, mulher significa igreja. A Bíblia diz que essa mulher está vestida com sol. Essa mulher está vestida com sol. E o que significa o sol na Bíblia? O que significa o sol na Bíblia? A palavra de Deus diz que Cristo Jesus é a luz do mundo. E a palavra de Deus vai dizer também que Jesus é o sol da justiça. Então, a Bíblia está dizendo que uma igreja está revestida de Cristo. O que simboliza o sol, gente? O que simboliza o sol? Cristo. Vamos lá, de novo? O que significa mulher na profecia? E o que significa o sol na profecia? Cristo. Então, quando diz que uma mulher está vestida com sol, a palavra de Deus está dizendo que há uma igreja que está vestida com o sol da justiça que é Cristo. Então, essa mulher está revestida com o poder, com a luz que é Cristo Jesus. Tá bom? Então, mas aqui também fala que ela tinha debaixo dos pés o que? tinha debaixo dos pés a lua. Não sei se eu estou vendo a lua por aqui. Dá para ver, né? Vai mais tarde. Acho que ela está meio arriada por aí. Mas a lua ela tem luz própria? A lua tem luz própria? Sim ou não? Não. A lua ela reflete o brilho e a luz que vem do do sol. Queridos, na profecia a lua é uma representação do sistema de sacrifício do antigo testamento que refletia a obra de Jesus. Ou seja, a lua na profecia representa aquele momento em que lá no antigo testamento os sacerdotes matavam um cordeirinho e aquele cordeirinho representava quem? A Jesus. Jesus Cristo. Na hora que Jesus veio para ser batizado, João Batista disse assim, eis o cordeiro de Deus que tira o pecado? Ele estava se referindo a quem? A Jesus. Então, quem é o cordeiro? Jesus. Então, a lua na representatividade bíblica profética é uma representação do sistema de sacrifício do antigo testamento que refletia a obra de Jesus. Assim como a lua reflete a luz do sol. Eu espero que isso tenha ficado claro. A Bíblia vai dizer também que essa mulher além de estar revestida do sol tendo seus pés a lua a Bíblia diz que ela tem na sua cabeça o que, igreja? Uma coroa. Sabe o que significa coroa na Bíblia? Coroa significa vitória. Coroa significa vencer. Ou seja, essa igreja, essa mulher que significa igreja, era uma igreja vitória e vitoriosa. Uma igreja vitoriosa. E quando a palavra de Deus fala que ela estava com as doze estrelas na coroa, representa a realeza. Doze é o número do reino de Deus. Doze também era o número das doze tribos de Israel. Doze também é o número dos discípulos, dos apóstolos. Ou seja, queridos, quando apresenta aqui que a igreja tem doze estrelas na cabeça, na coroa, isso quer dizer que essa igreja era o fundamento do Antigo Testamento e do Novo Testamento, das doze tribos de Israel e dos doze apóstolos de Jesus. Ou seja, era uma igreja que compreendia todos os cristãos, todos os seguidores de Jesus em todas as épocas. Ficou claro isso? Doze estrelas, doze tribos, doze discípulos, isso era o que compreendia todos os crentes verdadeiros e puros de todas as épocas. Então, para ficar melhor esclarecido, vamos lá. A mulher vestida de sol com a lua debaixo das pernas, com a coroa e tinha doze estrelas, representa uma igreja pura revestida de Cristo que refletia a Jesus e que era vitoriosa e que representava os crentes de todas as épocas. Então, nós estamos falando de uma igreja nesse símbolo. E o que que o texto diz mais? Vamos lá para o verso três e verso cinco. A partir do verso dois, vamos lá, verso dois, diz, capítulo doze, verso dois, que achando-se grávida, grita com as dores de parco, só prendo tormentos para dar luz. Então, diz que essa mulher estava o que? Prenha. Grávida. Diz que ela só mulher estava grávida. Verso três. Viu-se também outro sinal e eis um dragão. Olha só isso, gente. Dragão, o que diz a Bíblia sobre ele? Grande, o que mais? Vermelho, com sete cabeças, dez chifres, e nas cabeças, sete diadenas. Verso quatro. A sua cauda arrastava terça parte das estrelas do céu, as quais lançou para a terra, e o dragão se deteve em frente da mulher que estava para dar a luz, a fim de devorar o filho quando nascesse. Nasceu-lhe pois um filho varão, que há de reger todas as nações, com um seto de ferro, e o seu filho foi arrebatado para Deus até o seu trono. Então está falando aqui que a mulher estava o que? Estava grávida de um varão, foi isso que você acabou de ler? Sim ou não? Sim. Então quem é o filho que estava para nascer da mulher? Quem era o filho? Quem era o filho? Então assim amigos, a palavra de Deus vai nos dizer que desde os dias do Antigo Testamento o Messias estava prometido para livrar o ser humano da condenação da morte, da condenação do pecado. Então quando você vai lá para Isaías a palavra de Deus vai dizer assim porque o menino nos nasceu e ele será chamado conselheiro Deus forte pai da eternidade príncipe da paz príncipe da paz então esse menino olha isso aqui então esse menino no qual a igreja estava grávida com forte dor de paz com a palavra de Deus vai mencionar que esse menino era o próprio Jesus então o que é isso realmente a palavra de Deus vai nos apresentar isso que era Jesus Cristo como é que você sabe disso é quando você vai lá no capítulo 12 no verso no verso 5 diz assim nasceu depois um filho varão que há de reger todas as nações com um cetro de ferro e o seu filho foi arrebatado para quem para Deus até ao seu trono quem está junto com Deus no seu trono quem está junto de Deus com seu trono Jesus Jesus então filho varão é quem na na profecia é Jesus então ficou claro isso queridos alguma pergunta o filho varão aqui é Jesus e olha capítulo 12 verso 3 e 4 fala de um dragão não é isso fala de um dragão e diz assim que esse dragão é grande e vermelho tem sete cabeças dez chifres nas cabeças tem gente que fica assim meu Deus eu vou sonhar com isso de noite um dragão vermelho com sete cabeças meu pai do céu valei o que que é isso pastor um dragão quem é esse dragão que se apresenta diante da mulher e que quer devorar esse filho quem é esse dragão queridos é muito simples a própria bíblia vai responder que o dragão o dragão é o diabo a antiga serpente o diabo o satanás vamos lá para capítulo 12 verso 9 vamos descobrir quem é o dragão a própria bíblia responde capítulo 12 verso 9 todos acharam quando acharam digo amém diz assim e foi expulso o grande dragão que mais antiga serpente quem é essa pessoa que se chama diabo e ou seja a própria bíblia respondeu que quem é o dragão quem é satanás o diabo o próprio satanás e a bíblia então está dizendo que o satanás o diabo queria devorar ou seja destruir o filho da mulher o filho da igreja ou seja o próprio Jesus e quando é que isso acontece todos nós sabemos que quando Jesus nasceu satanás fez de tudo para matar Jesus inclusive utilizou o governador da época chamado Herodes para poder matar as crianças de dois anos de zero até dois anos e foi obrigado Jesus fugir para onde para o Egito para se esconder dessas artimanhas do inimigo mas se ele não 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 conseguiu não conseguiu queridos aqui diz que o dragão era vermelho e que esse dragão tinha sete cabeças e dez chifres e que a bíblia diz que esse 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 dragão é arco inimigo de Deus satanás e a primeira vez que satanás quis destruir a Deus foi lá no céu quando ele fez rebelião com Deus quando ele foi pelejar com o Senhor e nós conhecemos a história a bíblia mesmo vai dizer vamos lá para o verso verso capítulo 12 verso 7 a 9 vamos lá capítulo 12 verso 7 a 9 diz assim acompanhe na bíblia houve o que peleja no céu peleja no céu Miguel e os seus anjos pelejaram contra o dragão quem é o dragão também pelejaram o dragão e seus todavia não prevaleceram nem mais se achou no céu o lugar deles e foi expulso o grande dragão antiga serpente que se chama diabo e satanás o sedutor de todo mundo sim foi atirado para a terra e com ele os seus os seus aqui a bíblia está contando a história olha para mim a bíblia está contando a história de quando o conflito começou no céu quando satanás o diabo o dragão ele pelejou contra Miguel que é Cristo que se manda a profecia é Cristo Jesus Miguel é o nome de Jesus em guerra é o nome de Jesus em guerra então sempre quando Jesus fala-se de Jesus em uma peleja em uma guerra a profecia bíblica vai tratar vai colocar o nome de Jesus de Miguel de Miguel esse é um assunto complexo que gera muito estudo porque que Jesus é chamado de Miguel mas em resumo eu quero tratar disso com vocês tá bom Jesus também é chamado de Miguel de Miguel de Miguel tá bom então vamos juntos vamos juntos continuar o estudo a bíblia diz que satanás infelizmente conseguiu enganar a terça parte dos anjos do céu e aí houve peleja no céu uma guerra no céu onde satanás e os seus anjos queriam tomar o trono de Deus Deus não permitiu Miguel então fez com que esses anjos fossem expulsos fossem expulsos do céu o livro de Urântia que é o segundo maior livro vendido também lá fala também fala sobre isso também eu ouvi falar sobre isso também eu já li ele todo o que a palavra de Deus diz eu já li ele todo então queridos em sua rebelião quantos anjos satanás conseguiu arrastar a terça a terça parte você pode até responder aí para verificar esse verificar esse processo tá bom visto que satanás não conseguiu destruir a Jesus não conseguiu tomar o trono de Deus agora satanás vai tentar é vai tentar perseguir os descendentes da mulher ou seja vai tentar perseguir aí a igreja vamos lá capítulo 12 verso 6 capítulo 12 verso 6 diz aqui ó verso 6 a mulher porém fugiu para o onde lhe havia Deus preparado o lugar para que nele a sustentar a sustentem durante quanto tempo gente 1260 dias 1260 dias olha bem que a gente vai começar a aplicar o dia profético o período profético então queridos aqui nós vemos diz que depois que esse menino nasceu e foi para o céu que quem é esse menino barão Jesus a bíblia diz que essa mulher fugiu para onde para o deserto que essa mulher haveria de ser sustentada durante um período qual é esse período 1260 1260 dias 1260 dias você pode ir para o verso 13 agora capítulo 12 verso 13 diz o seguinte quando pois acharam aí amém amém verso 13 quando pois o dragão se viu atirado para a terra perseguiu a mulher ou seja o diabo perseguiu a igreja que dera luz o filho varam aqui o diabo começa a querer perseguir a igreja e diz e diz que foi no período de 1260 1260 dias Daniel capítulo 11 verso 13 queridos nos deixa claro que um dia é equivalente a quantos anos um dia é equivalente a um a um ano segundo a profecia bíblica é então nós temos aqui se são 1260 dias são 1260 1260 1260 anos segundo o princípio dia a ano da profecia bíblica vou apertar de novo para ver se vocês entenderam aqui está dizendo que a mulher foi perseguida durante 1260 dias seguindo o princípio profético dia a ano 1260 dias são quantos anos? 1260 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